Eu quero dizer, presidente, que é muito difícil a gente terminar uma sessão como essa vendo tantas coisas e com essa notícia. Matheus, para quem não conhece, era um grande militante, um grande militante progressista que nós tínhamos e eu quero honrar sua memória, honrar sua trajetória, que era um menino aguerrido, que deixa duas crianças, uma família linda e uma família de militância. Então, Matheus, em sua memória, essa fala minha vai para você nesse dia de hoje e eu sinto muito a toda a família que perde e a Araraquara que perde um grande destaque para a política. Esse final de semana foi bastante perturbado porque a gente leu e vivemos vários comentários odiosos, que eu quero repetir alguns, faço questão, sobre o Edinho Silva. Alguém sabe onde o Edinho Silva mora? Com emojis de fogo, caixão, facas? Duvido, você não tem coragem. KKK, aqui tem coragem, mas queria só um round com ele primeiro, depois eu ia esfaquear de baixo para cima, ó senhor. A Araraquara tinha que se unir e fazer uns aos outros comer capim pela raiz. Está na hora da Linchaquara ressuscitar. É inacreditável ler isso, né? Me choca, me dói. Eu não consigo imaginar uma pessoa que busca se socorrer na violência para externar o seu ranço. Pessoas assim tornam-se aquilo que mais abomina. Araraquara amarga um passado cruel e horroroso dos britos. Memória é bom tê-la para que fatos assim não se repitam. Não repetiremos, pois Araraquara não é Linchaquara. Araraquara é amor, respeito, solidariedade. Araraquara não é horror e nem morte. Quero externar minha solidariedade, então, ao nosso querido prefeito Edinho Silva, que foi vítima cruel desses odiosos que rondam as redes sociais e as entende como terra de ninguém. E internet não é terra de ninguém. Não é terra sem leis. Aproveito o ensejo para avisá-los. Ela não é terra sem leis. E eu acredito nas leis. Honro e sempre honrarei a Constituição Federal. Invoco aqui a todos a fazê-lo, pois foi a ela quem juramos defender em nossa posse. Repudio aqui esses ataques para fazer um alerta a essas pessoas. Incorrem em crime de ameaça, injúria, calúnia, difamação, ainda que por meio das redes sociais. Importante dizer também que a liberdade de expressão não pode ser invocada para a defesa dessas pessoas. Pois falamos aqui de prática tipicamente, penalmente criminal. Uma das aulas inaugurais do curso de Direito. Mas também tem uma aula básica que nossas mães ensinam. Seu direito acaba quando começa o do outro. Cada um é responsável pelos seus atos e como tal devem ser responsabilidades. Foi com o surgimento de leis, sobretudo das Constituições, que deixamos a Idade Média para trás. Ou ao menos pensamos ter deixado. Já que alguns insistem em revisitá-la. Isso que aconteceu e que insiste em acontecer nas redes sociais é barbárie. No sinônimo mais próximo para alguns, isso significa selvageria. E é repugnante. E nunca, jamais, deve ser naturalizado ou sequer defendido. Seja em nossa sociedade ou, sobretudo, em uma casa de leis. Nenhuma violência deve ser naturalizada, jamais. Quem aqui sinceramente acredita que medidas impopulares como as que vêm sendo tomadas em Araraquara são editadas ao bel prazer do chefe do Executivo? Medidas amargas como essa são em razão de uma situação de desespero, de calamidade. É olhar para os hospitais e não ter leito para alguém se precisar. E é desse desespero que nascem essas medidas. O intuito é óbvio. Proteger nosso bem maior, que é a vida. É funcional. É só olhar a comprovação dos números recentes divulgados. Que tornou-se exemplo replicado, inclusive, pelo governador do Estado. E é fundamental frisar aqui que todo esse cenário de aprofundamento de crise sanitária não chegaria nessa situação se a população já tivesse sido vacinada. Se desde o início o chefe da nação não tivesse tratado a pandemia como uma gripezinha. E uma pandemia não se combate com vermífago. Uma pandemia se combate com isolamento social, vacina e investimento em ciência. Invoco a toda a sociedade para que parem de se socorrer de subterfúgios negacionistas, remédios milagrosos e passem a ter responsabilidade sobre suas ações. Pensando que a sua atitude isolada de cada um impacta no resultado para o final, para a coletividade. Pergunto a vossas senhoras e vossos senhores, que político gosta de optar por tomar medidas impopulares? Nenhum, meus caros. Nenhum. Mas há medidas impopulares que se fazem necessárias. Principalmente quando ainda não há vacina para todos. Quero então dizer que todos nós somos passíveis de críticas. mas em nenhum momento as críticas podem ser confundidas com crimes para ameaçar, intimidar, difamar, caluniar ou qualquer outra ação ou omissão que coloque em perigo a vida e a integridade de alguém. Isso é inaceitável. Isso é violência. Eu sou contra qualquer violência e contra qualquer violação dos direitos humanos. e todos nós deveríamos ser. Muito obrigada.